... trabalhando há dias, preparando as receitas, a gente vai entender um pouquinho do trabalhão que é para ficar tudo bem caprichado. E também, claro, você vai aprender uma das receitas. Essa que você vai acompanhar agora, a história da dona Áurea, ela está participando com um prato salgado e outro doce. Carne de sol desfiada e abóbora, hum, tudo indica que dessa mistura vai sair um belo prato. Esse é o primeiro ano que a Vanessa, moradora de Itacoaruçu, vai concorrer. Nas edições anteriores, ela ajudava a mãe, agora decidiu inovar. Como eu casei, eu achei melhor assim, porque acaba sendo família diferente, né? Mas, de alguma forma, eu faço o meu e ajudo ela também. A Vanessa é filha da dona Áurea, campeã do ano passado na categoria doce. O prato eleito foi esse mousse de tapioca ao coco babassu. Prepare-se para anotar. Pedimos para ela mostrar como essa sobremesa deliciosa é feita. Simples e rápida. Na composição vai tapioca, que deve ficar meia hora de molho no leite, mais creme de leite, leite de coco, leite condensado e coco babassu. E o coco babassu é o ingrediente principal que dá o charme nessa receita que a dona Áurea criou. E esse aqui foi torrado. Não é isso, dona Áurea? Explica pra gente. O coco babassu é torrado conforme foi a receita. E como nós temos aqui a facilidade do coco, é regional. É o que a feira exige, produtos regionais. E nós colhemos aqui na fazenda do meu sogro, né? Aí meu esposo quebra o coco babassu e a gente torra aqui em casa mesmo. Tudo é misturado aos poucos no liquidificador. Incluindo gelatina sem sabor, dissolvida em água quente. Deixa bater alguns minutinhos. Em seguida, é só colocar nesses potinhos e ir na geladeira e tá pronto. Olha, essa receita aqui deste mousse é a campeã na categoria doce do ano passado, mas devido ao grande sucesso vai estar novamente na barraca da dona Áurea. E eu vou provar aqui pra vocês um pouquinho pra saber que sabor é esse. Gente, esse sabor de coco babassu torrado, realmente, é surreal. E nem é tão doce como eu imaginei que fosse. Parabéns, viu, dona Áurea? Obrigada. E eu convido, assim, ao pessoal aí na barraca pra experimentar.